Olá, tudo bem? Samuel Piazza, aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o portal de imóveis 360. Como é que funciona? Antes, inscreva-se aqui no nosso canal, dê seu like, vamos em frente, vamos lá. Portal de imóveis. Você pode começar com um nicho específico, por exemplo, condomínios. Você vai adquirir sua câmera 360, você vai ir até esses condomínios, essas empresas, e vai se oferecer e falar assim, olha, eu tenho um cabalho inovador aqui, estou montando um catálogo virtual, 360 graus, câmera 360, e é gratuito. Você não vai cobrar do condomínio para fazer esse serviço, ok? Calma lá, vamos chegar lá. Porque o serviço de catálogo 360, catálogos virtuais, já existe, as empresas cobram muito caro. Elas cobram por unidades, elas cobram por metragem, por tamanho. Então, as empresas, as vendedoras dos imóveis, os portais de imóveis, as imobiliárias, elas não contratam esses serviços, porque realmente fica muito caro. Você vai fazer uma proposta diferente, você vai se oferecer gratuitamente e você vai capturar esses imóveis. No caso do condomínio, por exemplo, eu sempre indico que você pegue um nicho específico. Não está abrindo demais o leque, não. Ah, eu vou trabalhar só com condomínios. Você vai ter que tomar uma moto, algum veículo, alguma coisa, para você posicionar a sua câmera, para pegar a visão macro de todo o condomínio, enquanto você já, com as informações, vai explicando como é que funciona. Você, na verdade, está fazendo um tour, tá? Um tour virtual ali. E depois você vai nas instalações propriamente ditas, esquadra, piscina, quartos, né? Como é que funciona ali, se já está construído. E você vai colocar isso tudo em um portal, ok? Tudo em um portal. E como é que você vai ganhar em cima disso? O acesso ao portal vai ser gratuito. Você vai ter que divulgar. Os condomínios também vão divulgar. É claro, as empresas imobiliárias vão divulgar. São serviços novos. E você vai ganhar como da empresa? Você vai criar três planos, três pacotes. Um standard padrão, um plano intermediário e um plano mais avançado. Aí você vai definir os preços desses planos. Quem é que vai pagar? As imobiliárias. Aí, no caso, elas vão pagar para você. Por quê? Você vai ter que fazer manutenção. Vai ter que editar esses vídeos. Vai ter que colocar na plataforma. Vai ter que trocar quando for vendido imóvel. Colocar um outro, ok? E o plano básico, por exemplo, seria assim. Vai pagar X mensal. Ou pode ser um pagamento anual. Você vai aceitar o pagamento anual, evidentemente. Antecipadamente, no caso. E o plano básico vai ser o seguinte. X quantidade de unidades. Uma imobiliária pode ter vários condomínios. Então, você vai colocar assim, um condomínio. Ou X quantidade de imóveis, ok? Intermediário vai ficar no meio ali. Uma certa quantidade de imóveis. E o avançado, um plano bem mais, praticamente quase limitado. Limitado não, porque senão você não vai dar conta. Mas é uma coisa bem interessante. Trinta empresas que gostaram da ideia. Trinta condomínios. O que você vai fazer? Você vai criar um portal, ok? Que esses trinta condomínios te pagando, por exemplo, trezentos reais mensais, nove mil reais. Maravilha, não é não? Uma ideia que eu tive também. Eu pensei em implantar. Mas, poxa, eu já faço tanta coisa. Eu tenho meus portais e várias coisas. Então, eu estou passando essas ideias para você. Que amam a realidade virtual. Que gostam de empreender, perfeito? O custo de implantação é baixo. Você pode fazer tanto um tour 360 só. A pessoa vai colocar o óculos lá. Ela vai ter aquela visão posicional. Como também um tour 360 3D. Que a pessoa vai ter a imersão. Vai entrar realmente dentro do imóvel. Correto? Então, é o seguinte. Você pode ter que criar categorias diferentes. Dentro dessas especificidades de planos aí. Ok? O custo é baixo. Porque você vai ter que ter uma câmera 360. Um pouco mais intermediados. Ou 360 3D. Ok? Você vai ter que ter um veículo. Um carro, uma moto, alguma coisa. Dentro do seu notebook. Seu software para edição. Tá? E vai ter que ter acesso a uma plataforma. Para você publicar os seus vídeos. Como vai ser uma plataforma gratuita. Você consegue criar essas plataformas. Utilizando templates. Várias empresas que oferecem para criação de sites. E você vai incluir lá os seus vídeos. Ok? Podem ser do próprio YouTube. Do próprio Vimeo. Correto? Porque você não vai cobrar diretamente pelos vídeos. As empresas que vão pagar a você pacotes. Ok? Gostou da ideia? É isso aí. Deixa seu like. Inscreva-se no nosso canal. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!